Laran, laran, laran... Laran, laran, laran... Não preciso dizer quanto tempo Chorei por você Você sabe bem mais do que eu O quanto sofri Quantas vezes vivi sua ausência Em taça de pranto E apesar de quebrar todas elas Jamais te esqueci Você sabe que eu quero de novo Voltar pros seus braços E lhe peço só mais uma chance Só mais uma vez Mas você sempre arranja desculpas Com desembaraço E responde com as mesmas palavras Amanhã talvez Talvez, talvez até quando vou ter que esperar Pra que chegue a hora de voltar pra casa e lhe abraçar Cada novo dia Acordo sonhando Tudo vai ser desta vez Mas quando eu lhe falo Ouço novamente Amanhã talvez Talvez Você sabe que eu quero de novo Voltar pros seus braços Vou dar pros seus braços E lhe peço Com as mesmas palavras Amanhã talvez Amanhã talvez Amanhã talvez Talvez, talvez até quando vou ter que esperar Pra que chegar Pra que chegue a hora de voltar pra casa e lhe abraçar Cada novo dia Cada novo dia Acordo sonhando Vai ser desta vez Mas quando eu lhe falo Ouço novamente Amanhã talvez